Passa os anos e você está aqui novamente choramigando por sua inscrição no Big Brother Brasil. Entenda que isso é quase uma loteria, mas uma coisa é certa e você tem certeza que esse ano é seu. Você se acha mais interessantes do que a Jessie? Então pode se inscrever. Brincadeiras à parte, na inscrição você deve falar apenas a sua personalidade, mostrar um pouco de você e aguardar que sua personalidade seja escolhida no meio de tanta gente espalhada pelo Brasil. Por que você quer tanto entrar no BBB? Antes de tudo já curte, se inscreve, compartilhe esse vídeo aqui. Claro que você não vai compartilhar agora, mas se inscreve agora aqui no canal. Eu vou te passar direitinho como a gente fazia essa inscrição perfeita. Seja você quem for, seja lá a sua personalidade, todo mundo tem o seu lugar ao sol, o seu momento de brilhar. Sabemos que temos poucas vagas para os pipocas, se disputar com o Brasil todo vai ficar um pouco mais difícil nessa história, mas aí você precisa se destacar na sua inscrição. Qual é o seu diferencial? O que faz você ser único? O que faz a produção abrir os olhos para você na sua inscrição? Seja natural, não finja, não decore palavras. A não ser que você seja fingido, inventa situações, mente pra caramba. E isso tá tudo bem, faz parte da sua personalidade. O que seria do BBB é só se fossem pessoas boas, legais e amiguinhas, né? A gente precisa de uma treta. Até porque os falsos também são selecionados, os fingidores também. Imaginem que a produção tá procurando pessoas reais, pessoas verdadeiras, pessoas fingidas, pessoas falsas. Estão procurando pelo Brasil esse mix que faz todo aquele parquinho pega-fogo que eu e você... Mas afinal, qual é a inscrição perfeita? E vamos analisar a inscrição de Gilberto. Vamos dar uma olhada pra saber como você poderia fazer a sua e ver se a dele foi tão boa assim pra ser selecionada ou tão ruim que mesmo assim foi selecionada. Vamos dar uma olhada. Olá, BBB Brasil. Olá a vocês que estão me assistindo. Meu nome é Gilberto. Tenho 25 anos de Vigoro. Sou muito bonitinho, maravilhoso, eu sei disso. Mas veja só, estou mandando esse vídeo porque eu sei que eu sou o BBB Brasil. Eu sei que eu já ganhei esse um milhão. Eu sei que o Brasil me ama. O Brasil me quer aí dentro. Todos estão me chamando. Meus amigos falam, escreve no BBB porque eu já ganhei esse dinheiro. Esse dinheiro já está na minha conta. Glória a Deus. Porque eu sou o homem de Deus, BBB. Eu sou o povo de Estado. Sou formado na conversa do Rádio do Friburgo. Faço o mestrado e eu me coloco. Porque eu sou de Deus. Melhora? Tu não está me assistindo melhor? Enfim, a gente viu que o Gilberto balançava as mãos. Parecia que tinha estudado um textinho. Ele foi engraçado, ele foi natural também. Mas claro que ele ensaiou aquilo dali. E quer dizer que ensaiar não é uma coisa tão ruim a ser observada. Até porque quando você ensaia, você demonstra que ensaiou. Você demonstra que decorou um texto. Isso faz parte da personalidade. E pessoas que são assim também, elas se deixam influenciar. E isso é uma grande... Visivelmente ele é engraçado. E pessoas engraçadas têm vez também no Big Brother. Pessoas chatas também têm vez no Big Brother. O que seria? O Big Brother seria apenas um monte de... O que a gente pôde ver na descrição do Gilberto? Gilberto fez um vídeo do começo ao fim sem cortes, sem edições. E ele fez ensaio. Ele ensaiou possivelmente. E nesse ensaio você percebe que ele tem uma leve bobeira. Ele é bobo. Então ali você já deixa... Ele não chegou a dizer na descrição. Eu sou Gilberto, eu sou muito bobo. Então isso quer dizer que durante a descrição dele, ele deixou transparecer que era um homem já com uma certa idade. Você percebe que ele é um homem meio bobo. Isso faz parte da personalidade. Pessoas bobas, elas ao mesmo tempo podem ser enganadas, podem ser influenciadas. E do nada elas podem explodir e serem uma pessoa decisiva. Durante o programa pode ter várias surpresas que foi o que aconteceu com o Gilberto. Todas as pessoas que são bobinhas, em alguns momentos elas... De pressão, em algum momento de que ela precise se expressar, ela vai ser aquilo diferente. Ela vai dar aquela reviravolta. Foi o que aconteceu com o Gilberto. Ele era tão bobo, tão bonzinho, tão influenciável. Mas teve uma hora que ele deu aquele surto, começou a gritar. E isso perceptivelmente... Olha a palavra de usar no domingo aí com os amigos. Percebe que ele pode ser uma chave. Ele pode virar uma chave ali e o público dizer... Nossa, como ele mudou. E isso é bacana. Você, durante a sua inscrição, você demonstrar. Você ser tão natural a ponto de você demonstrar quem você realmente é e a sua personalidade. Não quer dizer que você tem que ser forte, bonito, inteligente. Você pode ser qualquer coisa. Você é você. Então você precisa deixar transparecer a sua inscrição para que ela seja perfeita. A inscrição perfeita não é uma super edição. Não é mostrar o que você não é. Não é você botar a sua melhor roupa. Não é você botar a sua maquiagem. Você se demonstrar um mil e uma coisa. Na realidade, a inscrição perfeita é aquela que é feita de você. É aquela que te representa. É onde você senta na frente da câmera e fala e faz assim... Essa sou eu. A minha história é essa. E é sobre isso. A inscrição perfeita é o que eles querem ver de você. E aquilo que você tem de mostrar de você para fora. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal tem vários outros vídeos falando sobre isso. E mais para frente vou fazer outros vídeos bem bacanas. Que não somente para o BBB, mas para você levar para a sua vida. Sobre comportamento, sobre como agir e coisitas mais. Eu estou virando coach? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.